Durante entrevista ao programa Agora, o candidato ao governo do Amazonas pelo Solidariedade, Ricardo Nicolau, defendeu a criação de quatro centros de exames em Manaus para zerar a fila de espera nas unidades de saúde da cidade. Vamos construir em Manaus quatro grandes centros de radiognóstico, que tenha tomografia, ressonância, toda a parte de imagem laboratorial para dar suporte às policlínicas e às unidades básicas. Depois da TV Norte, o candidato seguiu para a Rádio Mais Brasil News Manaus. Durante a entrevista, Nicolau destacou que o projeto para o sistema de educação do Estado prepara os alunos para o mercado tecnológico. Para o empreendedorismo digital, para a indústria 5.0 e poder fazer com que se criem novos mecanismos, novas alternativas econômicas para gerar emprego e renda para a nossa juventude.